Ei amigos, se lembram que alguns dias atrás eu disse que Celeste ia fazer um grande encontro aqui para todo mundo que quisesse vir conhecer esse lugar maravilhoso? Pois é, aqui estamos nós, né Celeste? Graças a Deus! E vou mostrar para vocês como que está tudo lindo aqui e eu espero que vocês fiquem apaixonados com muito cacto, suculenta, orquídea e muito artesanato de coisas maravilhosas que ela faz e cuida aqui. Vem com a gente para o vídeo e já deixa o seu like, hein? Tchau, tchau! Eu vou começar esse vídeo da entrada da Casa da Celeste porque eu quero que vocês se sintam aqui, exatamente como eu estou, mostrando tudo isso. Essa é minha irmã Melissa, Mel, dá oi! E olha só, tudo aqui é de uma forma muito ajustada a todo esse ambiente. O que parecia uma janela de madeira antiga, virou essa linda obra de arte que a Celeste mesmo pintou. Colocou um lindo vaso aí e olha só, uma telha, telhado mesmo, uma construção, olha só o que que virou. Muito bonito! Uma gavetinha com algumas divisórias, olha só! E esse painel, o que que vocês acham disso tudo? Tudo isso é ideia para que vocês possam fazer em casa também. Olha só, sem muita dificuldade, sem empecilho algum, todo mundo pode fazer isso em casa. Já serve aí de dica, né? São muitas suculentas, muitas plantas de jardins. E olha só, todo esse ambiente aqui que ela preparou para ficar suculentas, pouco protegidas da chuva. Vinícius logo ali. Hoje ele vai aparecer no vídeo, é sempre ele filmando, né Vinícius? Dá um oi! E olha só, que legal! Tudo aqui de uma maneira bem diferente. Mãe, dá um oi, mãe, para todo mundo aqui no YouTube te assistindo. Minha mãe, Celeste. Vocês três aí, olha lá, dá um oi para cá, um beijo! Olha só, há quanto tempo que eu venho aqui e vejo a floração dessa Phalaenopsis. Olha, tem muita Phalaenopsis florida aqui. Olha, quem me acompanha no Instagram já viu que eu fiz muitos stories aqui nesse ambiente. mostrando tudo isso daqui para vocês. A luminosidade vai ajudar bastante a ficar bem legal as imagens. E olha só, aquilo que eu sempre falo para vocês sobre o plantio das Phalaenopsis no Cachepô, com um pouco de esfagno na lateral para reter mais umidade, o resultado é bastante floração. Algumas pessoas perguntam, Marcos, posso plantar Phalaenopsis num toquinho? Pode! Olha só, na bolacha aqui, essa Phalaenopsis toda enraizada, florida. E olha que bonito! Aqui nesse cantinho, vejam só o que a Celeste fez. Isso que vocês estão vendo foi feito com vazinhos. Olha, ela pintou alguns vazinhos. Olha que incrível! Colocou as suculentas neles. Olha que bonito! Muito bonito, né? Alguns plantios no Kokedama já dando até brotinho de crescimento aqui. Olha que legal! E todo esse ambiente, olha como que vai ficando. Tem pá de construção, espátula ali, ó. Serrote, cabo de inchada. Tudo é motivo para decorar. E temos aqui uma floração maravilhosa, que ela deixou separada aqui do lado desse sofá, todo arrumadinho. Olha só, gente. Essa é o híbrido de Catleia, Mariaga. Tem adicionada no meu site de vendas essa planta aqui. Né? Essa aqui é uma planta minha para a coleção da Celeste. Maravilhosa, super pintalgada e de muito perfume. A Celeste é tão caprichosa que ela colocou o vaso da orquídea aqui, super enraizada, dentro de outro vaso. Para ficar bem decorado, olha, bem bonito. Para combinar com todo o ambiente, que já é muito bonito, né? Então, fiquem vocês com o registro dessa linda Mariaga, que tem essas pontas do labelo, olha, bem pintalgadas. Parece que foi feito à mão. Olha só que incrível que é essa planta. Uma constelação de cores. Procurei o foco para todas elas. E agora eu vou levar vocês para essa parte aqui, mais coberta com plástico transparente, para proteger da chuva. E aqui, olha só o que nós temos. O capricho desde embaixo. Tudo aqui vira vaso, vira apoio. E olha só, gente. Que incrível. Que incrível é isso. Olha que lindo. E ao mesmo tempo que a Celeste cultiva, ela vai ensinando todo mundo a cultivar junto e gostar de tudo isso. Olha só. São vasos feitos com isopor e argamassa, para ficar bem levinho. Olha só, suculentas pendentes. Muito bonito. Olha o tamanho disso, gente. Parece uns cachinhos, umas pencas de banana, um cachinho de uva. E esse capacete? Olha que incrível. Como que está grande. Olha. Muito bonito. Difícil de focar cada uma dessas plantas, mas a gente faz um esforço. Olha o que a Celeste fez. Um cacto. Ela ramificou com bastante enxerto de flores de maio, que já pegaram muito bem aí. Tem até folhinha nova. Olha que incrível. As suculentazinhas. Todas plantadas. E de uma suculenta dela que quase morreu, olha o que ela fez. Várias outras iguais. Plantando somente as folhinhas. E é um sucesso garantido, né? Eu tenho certeza que quem iria mais estar nesse ambiente é o meu amigo Samuel. Um botânico no apartamento. Que com certeza vai conhecer esse lugar aqui um dia numa visita aqui para a Celeste vai alegrar muito o coração dela. Uma banheira. Quem já tomou banho numa banheira assim, ó. Quem já teve, eu tenho em casa. Incrível, né? Olha quanta suculenta. E essa árvore aqui de trombeta de anjo, que eu já cheirei tanto, porque isso perfuma muito. E aí todo mundo falou, Marcos, você é louco. Isso é alucinógeno. Você vai ficar cheirando e ficar doidão. Acabou que eu resisti, viu? Olha só. Cacto castelinho. Como muitas pessoas chamam. Tem muita coisa. Olha que lindo. Olha só, gente. Que pendente. Está lá no chão já. Tem orquídea aqui, olha. Essa denfal, né? Dendróbium híbrido, sempre está florido aqui, olha. Plantado num pedaço de tronco, olha. Bem natural mesmo. Muito enraizado. Olha só. Que coloração incrível. Muito bonita. Aqui já está acabando a floração, olha. Essa hache é uma hache nova. Está com botões aqui ainda. Olha só. Celeste toda preocupada com todo mundo. E, olha. Vou trazer vocês para um cantinho bem especial, porque eu sei que todo mundo ama meus rabos de macaco. E olha só o da Celeste. Como que está lindo. Gigante. Tem rabo de macaco, tem rabo de gato. Eu não tenho rabo de gato, mas acho lindo, olha. Mas muitas outras pendentes. E algumas pessoas se perguntam se pinica, não pinica, olha. Passa a mão tanto para baixo quanto para cima, olha. Não tem nada de medo nisso. Eu posso apertar também alguns cactos. E é muito bonito. Nilceia, dá um oi para cá. Nilceia, Maria José. Todo mundo dando oi. Vamos ficar famosinha nos vídeos? Vamos? Nilceia só assiste nossos vídeos aqui no canal, né Nilceia? Agora ela está aparecendo. Maria José também que não perde nada. Está aí, eu apareci em nenhum vídeo agora. E hoje eu só fico atrás das câmeras. Celeste. Está tudo lindo. Mas você é a mais linda. Obrigada. É isso aí, gente. Olha só. Que lindo. Eu amo Celeste. Celeste é modelinho aqui no canal Marcos de Neuroquides. No canal Fazendinha. Dentro, fora, da avesso, direita. É isso mesmo. E eu que sou puxa saco, né? Ah, como que não ama. Tem que amar, né? Celeste, eu estava falando com o pessoal aqui. Eu estava falando com o pessoal aqui da primeira vez que eu vim na sua casa e gravei um vídeo. O que eu fiz quando eu vi essa floração? Cheirei à vontade, né? E o que todo mundo me falou? Que é alucinógeno, né? É alucinógeno. E não aconteceu nada. E não aconteceu nada, né Maria José? Não senti foi nada. Sei lá. É muito bonito mesmo. Você já notou que ela é uma salmão e outra branca? Não, cadê? Aqui. Aqui, meu Deus. E você percebeu uma coisa que eu não tinha percebido. É verdade. Essa é branca e essa é salmão. É lindo, né? E tem mais, né? Tem. Olha, que incrível. Será que ela pega a coloração depois, com o tempo de aberta ou não? Eu acho que essa parada já nasce assim. Já nasce assim? E as abelhinhas adoram, as abelhas sem ferrão, ó. Rodrigão aqui fica louco, hein, Nilceia? É. Olha ali. Ela é salmão, assim, ela não fica branca, mas ela... Tem muita abelhinha por aqui. Tem uma corzinha, né? É que ela não pega toda a cor, não. Legal. Muito bonito. É maravilhoso isso. Muito bonito. Tudo aqui é bonito, né? Não, demais. Agora eu vou mostrar o orquidário pra todo mundo. Já viu o orquidário dela? Não. Vem aqui atrás conhecer o orquidário. Porque aqui eu já sou de casa, eu já sei onde é tudo e vou levando todo mundo. E nós estamos aqui em vídeo e vambora. Tudo é o natural. Olha só. Capricho. Que lindo, né? Nossa. Olha aqui que vira um pneu, velho. Tudo arrumadinho. Organizadinho. Olha só. Olha que... Que maravilha, né? Que bonito. E olha só. Ela recicla tudo. Esse é o orquidário dela. Olha só essa abraçávola toda enraizada na bolacha de peroba. Uhum. Olha. Eu acho que eu tô muito assim. É pra toda a vida, peroba. Pode usar. E essa falenópolis aqui no Moro? Nossa, eu mostrei isso no vídeo passado aqui. Eu mostrei no vídeo passado essa falenópolis. Todo mundo ficou louco. E olha só. Enraizamento. Folhinha nova. E o interessante é que está enraizada na parede, mas não tem lesma comendo as pontas. Por quê? Porque Celeste usa os lesmicidas metarex pra proteger as orquídeas dela contra as lesmas e caramujos. E tudo aqui ela preserva. Eu vejo você fazendo a bagana dele. Isso aí. E o mais lindo no orquidário da Celeste é isso aqui, olha. Olha as plaquetinhas. Peraí que eu vou até focar. Vou até focar. Tem mais de 20? É isso aí. Nasceu também, né, Nilceia? Assim que é maravilhoso, tá vendo? Olha a maxilaria pica dela florida. É muito vegetal pra pouca floração, né? Mas o pouco de floração que tem é muito bonito. Olha como que ela é super pintadinha. E ramifica muito, cresce bastante. E tudo aqui vai nos conformes, ó. Matéria de vídeo, Celeste faz aqui. Tem bastante resultado, olha. O esfagno aqui na lateral dos cachepôs. De todos eles. Tem mais plaquinha aí. E, ó. Tem muita haste de floração, tá? De falenópis, de dendróbion. Tá bem bonitinho aqui. E olha só. Um pequeno catacetãozinho, olha só a haste com os botõezinhos aqui surgindo. É mini, não é isso aqui? Muito legal. É uma mini falenópis. Ai, que bonitinho. Mais etiquetinha azul, isso que é maravilhoso, gente. Olha que linda. E, ó, tá com espata aqui. Será que o Celeste já viu? Com certeza, né? O Celeste não perde nada. A sua era verde. A minha era verde? Aqui. Marca, Júnior. Sempre foi azul minha etiquetinha. Azul é minha cor preferida. Hum, mas ela também foi verdinha. É isso aí. Agora eu vou voltar. Ó, o nosso cameraman que nunca aparece. Só corre de aparecer em câmera. E continuo mostrando pra vocês isso aqui. Nessa visão de todo esse jardim. Tem muita gente aqui amando esse lugar. Todo mundo que vem fica apaixonado. Eu vou continuar andando aqui pra frente pra gente encerrar. E eu espero que vocês tenham podido observar tudo. Nós vamos iniciar um bate-papo. Um café da tarde juntos. Olha só. Rosa do deserto também. Olha que incrível. Celeste, como que você plantou a rosa do deserto? Mostra pra gente aqui. Que substrato é esse? Fala um pouquinho. Olha, o substrato é casca de bacadama, que tem aqui. É brita. Casca de pinos, né? Aham. Casquinha de pinos. É só. E terra? Terra muito pouco. Misturado com tudo isso. Misturado com tudo isso. Então fica bem drenado. Então fica bem drenado. Estamos aqui vendo botões. Daqui a pouco tem floração e tá bem bonita mesmo. Fica pra vocês aí a dica de substrato da Celeste. Eu sou o Marco Júnior, criador do canal no YouTube e perfil no Instagram Marco Júnior Orquídeas e convido você agora a acessar o meu site www.marcojúniororquídeas.com.br e adquirir lindas plantas para a sua coleção. E a gente termina assim o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham amado. Celeste, obrigado mais uma vez. De nada, Marco. Por nós estarmos aqui. Vamos aproveitar bastante esse momento, mãe. E é isso aí, gente. Gostaram do vídeo? Deixe o like. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.